Como funciona a classificação na canoagem? A classificação funcional na canoagem tem seis classes, divididas por dois tipos de embarcação, kayak e va-a. As classes VL destinam-se a atletas que competem em embarcações va-a com uma pagaia de pá única. A classe VL1 é para canoistas cuja deficiência tem maior impacto na prestação e a classe VL3 menor. As classes KPL enquadram atletas que usam o kayak. Este é propulsionado por uma pagaia de pá dupla em posição sentada. A classe KPL1 é para atletas cuja deficiência tem maior impacto na prestação e a classe KPL3 menor. A embarcação va-a tem um flutuador adicional que lhe confere maior estabilidade na água, comparativamente ao kayak. As seis classes da canoagem têm algumas deficiências em comum, considerando que as classes de va-a são geralmente para canoistas com menor equilíbrio e movimentos assimétricos. O desporto tem todo o nosso apoio.